Sempre em sucesso! Por agora pega! Ô, 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 ô! Vamos que vamos! Mulher, toma sua linha, eu sou seu marinho Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mini saia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mini saia Esse corpo confiado me dá ciúmes Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa mini saia E sai aí pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóbulos E torce pro vento forte, sou pra você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marinho Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mini saia Esse corpo confiado me dá ciúmes Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa mini saia E sai aí pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóbulos E torce pro vento forte, sou pra você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marinho Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de mini saia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marinho Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de mini saia Vamos receber Dante Show Tudo bem, Dante? Mas esses aplausos estão muito fraquinhos De má Ah, melhorou Vamos cantar bonito? O Dante veio de longe, né Dante? Tá aqui junto com a gente Solta lá Dante Show Todo mundo, coreografia Tô em cima, tô embaixo Desde quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo Desde quando eu tô no meio Eu tô Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo Desde quando eu tô no meio Eu tô Arrepiando com a galera do rodeio A mulherada hoje em dia tá mudada Já não quer saber de nada O negócio é só ficar A descassada anda, muita sanhadinha Se o cumpade cochilar Ela dá uma, ela dá uma Dá uma escapadinha Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Falei pra ela, eu não quero compromisso Deus me livre, deixa disso Meu negócio é curtição Sou passarinho pulando de galho em galho Se eu casar eu vou comer Eu vou comer Só vou comer Só vou comer na sua mão Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Aô, potência Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô em cima, tô embaixo Tô em cima, tô embaixo De vez em quando eu tô no meio Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Tô enrolado com a mulher casada Eu entrei numa cilada Estou correndo perigo Eu só queria é viver uma aventura Veja só quanta loucura Ela quer morar comigo O teu marido é um tal de carambola Que ele está na minha cola Diz que vai tirar meu couro Anda dizendo que só larga do meu pé Se eu deixar tua mulher E por fim desse namoro Que culpa eu tenho De ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi Não largo não Luto com ele Mas não deixo esse avião Que culpa eu tenho De ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi Não largo não Luto com ele Mas não deixo esse avião Tô enrolado com a mulher casada Eu entrei numa cilada Estou correndo perigo Eu só queria é viver uma aventura Veja só quanta loucura Ela quer morar comigo O teu marido é um tal de carambola Que ele está na minha cola Diz que vai tirar meu couro Anda dizendo que só larga do meu pé Se eu deixar tua mulher E por fim desse namoro Que culpa eu tenho De ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi Já decidi Não largo não Não largo não Luto com ele Mas não deixo esse avião Que culpa eu tenho E ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi Não largo não Luto com ele Mas não deixo esse avião Que culpa eu tenho De ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi Não largo não Luto com ele Mas não deixo esse avião Luto com ele Mas não deixo esse avião Luto com ele Mas não deixo esse avião Muito bom Que culpa eu tenho De ser gostoso Não é, Dante? Dante, é um prazer Sempre receber você aqui No nosso programa Deixa eu ficar do ladinho de cá E eu quero que você também Receba das mãos da Ilka O nosso carinho O nosso troféu de 10 anos Do programa Cidinha Vem aqui convidados Você que tem participado Várias vezes Ao nosso programa E mais uma vez Recebendo o nosso troféu Muito obrigado Eu que agradeço E toda vez que tiver oportunidade Eu apareço por aqui, né? Eu fico muito feliz E a galera adora, né? Todo mundo gosta do Se vocês gostarem Eu fico mais feliz ainda Tá bom, gente? A minha felicidade É ver vocês felizes Tá bom? Telefone pra show É o telefone pra show É 19, né? Que eu moro em Campinas É 3282-4649 E no zap Nós temos 19 974-15 30 É 974-15 3988 Isso Diretamente falar Com a secretária do show E tá aqui, ó Confere aqui Nós estamos lá já fazendo a brincadeira Vamos lá e vamos que vamos Aí tá todo mundo Tô em cima, tô embaixo Todo mundo E no meio E no meio Tá faltando Gente, vamos aplaudir Dante Show Obrigado, gente Obrigado, gente E nós vamos aí Pra um rápido apoio cultural E eu volto Esse já não tá muito bonito Vamos melhorar ele? Vamos E eu vou pra um rápido apoio cultural E eu volto Ah, melhorou Já, já É rapidinho Vamos receber Dois ícones Da música sertaneja Falar em música sertaneja E não apresentar Esses dois meninos Não se fala Em música sertaneja Vamos receber Com muito carinho Mococa E Paraíso Aqui Acreditei Eu até pensei Que fossem boatos dos amigos Uma brincadeira apenas Para me fazer sofrer E o abajur acenso E o abajur acenso Sobre o criado mundo Me faz lembrar de tudo Me faz lembrar de tudo Um mundo de ilusão E o abajur acenso E o cobertor que aquece O teu lugar vazio Só não aquece o frio Da minha solidão Da minha solidão Da minha solidão E o abajur acenso E minhas lágrimas Rolarem para o chão Até pensei Que o mundo Fosse expulsar-me Hoje é você Quem paga a dor De uma paixão Tome mais um copo De cerveja Fique um pouco mais Nos braços meus Vamos esquecer Nosso passado Ao que passou Daremos nosso adeus E nós estamos aqui Recebendo hoje Mocoque Paraíso Fala um pouquinho Para a gente Desse trabalho E esse CD aqui É a homenagem Que a gente está fazendo Para os nossos ex-parceiros O Tião Carreiro E o Moraci Nós cantamos já Um poporri Que é do Mocoque Moraci E agora tem O Tião Carreiro e Paraíso Também O Tião Carreiro e Pardinho Maravilha Vamos cantar mais um sucesso Vamos lá Vamos lá Mocoque e Paraíso As suas ordens Zezinho não tinha nem pai Nem mãe Rolando pro mundo Vivia ajudiado Mariazinha Menina rica E o pobre Zezinho Era seu empregado Mas o destino Preparou E o destino Porque um do outro Ficou enamorado Maria dizia Zezinho Eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito Um pouquinho Pra ser teu amado Amor que não tem raízes Dura pouco ou quase nada Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Sauda de palavra rica E martiriza e fica Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudade de mim Ah, olha Agora quem quer o CD do Mococa? Isso E o Paraíso Ah, esse eu Nossa, gente A bomba é seu, é? Não, eu gosto de eu Mais forte Mais forte Vamos de novo Quem quer o CD? Eu O CD você me devolve Tá? É Quem quer o travesseiro? Então me devolve o CD Vocês já fizeram as duas músicas Já, já, já Então pera um pouquinho Então pera um pouquinho Devolve o CD Você vai escolher quem que vai levar o travesseiro Ah, é E você vai escolher quem vai levar o CD Que batata quente você me colocou na mão Mas você acha que eu sou boba E agora, como é que eu faço? Olha lá atrás Olha o povo Olha o povo Infelizmente a gente tem só um aqui Todo mundo é pão da gente Vamos ver Quem que quer Quem que quer dormir com isso aqui? Até eu quero, né? Você quer? Ah, eu sabia Quem quer dormir comigo? Que derrubado, hein? Ninguém, né? Ah, mas meu Deus Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, escolhe alguém Mas tanta gente Se eu der pra um, fica com raiva Não, claro que não fica, não Tem bastante brinde aí ainda Para isso Se eu fosse suceder Eu ia dar pra aquele moço Que é fã seu Pra danar, hein? Ah, é verdade Eu vou jogar aqui Aquele que pegar, pegou Você resolveu o meu Você jogou Quem que você falou pra você? Esse aí é fã seu Número um, esse brancão aí Luiz da Seyker Esse aí é doente, meu irmão Não, a gente deu risada Porque você escolheu o seu E escolheu o dele também Tá certo Aí, branco Podemos ir embora? Não, não vai não Boas músicas Telefone de contato pra você Ah, do Clodoaldo Nosso grande amigo Está lá a Jaine Está lá o Lourenço Lorival Lourenço Lorival Está lá nós Nós e nós mesmo Nós e nós Tem o Belmonte Amaraí Estão trabalhando bastante Graças a Deus Graças a Deus E graças a você Eu tenho acompanhado Eu tenho acompanhado Eu fico feliz Naquele dia que nós fizemos aquele programa lá Ele pegou uns cinco show Oh, coisa boa Isso é muito bom Graças a Deus Mandar um abraço pro Sotini lá do Bergaminho Vamos Um beijo grande Ele está se convidando pra você Ir almoçar um dia lá com ele Estou devendo esse almoço Ah Mas eu vou lá Eu vou lá Então se Deus quiser, né? Tá, mas eu quero agora convidar a Edna Pra entregar pra vocês O troféu de dez anos do programa Cidinha Veio convidados Maravilha Pra você E pra todos os seus telespectadores Viu? Obrigado Receba com muito carinho Vamos na Valdir De lá e de cá Morroca E para o riso Obrigado, obrigado, Cidinha Obrigado, obrigado Nós vamos pra um rápido apoio cultural E eu volto Já Já, já Zé dos Reis e Jean Carlos Aqui só toca sucesso Qualquer dia desses Que eu estiver triste Vou pegar meu carro E vou pro interior Para ver de novo A velha fazenda Onde um dia Eu fui morador Andar no terreiro Dos primeiros passos E sentar naquele Banco de madeira Onde muitas vezes O meu pai sentava Todo fim de tarde Ele descansava Ao chegar da roça Cheio de canseira Quero ouvir de novo O ungir do gado Pisar no orvalho Do amanhecer Quero cavalgar No meu cavalo preto Ver o sol vermelho Do entardecer Procurar os meus Amigos de infância Rever a palmeira Que meu pai plantou O pomar O pomar que eu Brinquei quando criança As coisas que o tempo Não descolorou Vou voltar Depois de encontrar A minha alegria Me recarregar Nas minhas cervejinhas Tenho por aqui A vida pra cuidar Vou voltar Depois de viver O que eu tenho vontade Quando eu matar A minha saudade Um mês eu tô pronto Pra recomeçar Sucesso Sempre sucesso Quero ouvir de novo O ungir do gado Pisar no orvalho Do amanhecer Quero cavalgar No meu cavalo preto Ver o sol vermelho Do entardecer Procurar os meus Amigos de infância Rever a palmeira Que meu pai plantou O pomar que eu Brinquei quando criança As coisas que o tempo Não descolor Vou voltar Depois de encontrar A minha alegria E recarregar As minhas energias Tenho por aqui A vida pra cuidar Vou voltar Depois de viver O que eu tenho vontade Quando eu matar A minha saudade Um mês eu tô pronto Pra recomeçar Aqui só toca sucesso Fala que sou caipira Sou bicho do mato Não nego que sou Mas é assim que eu vivo Na luta constante De um trabalhador Levanto de madrugada Preparo a inchada Pra labrar o chão Embaixo de um sol ardente Trabalho pesado Pra ganhar o pão Levanto de madrugada Levanto de madrugada Levanto de madrugada Preparo a inchada Pra labrar o chão Embaixo de um sol ardente Trabalho pesado Pra ganhar o pão Sei que sou bruto E chupro Mas não sou maluco Que atira no pé Peço que Deus me proteja Onde quer que eu esteja Sou homem de fé E todo mês de agosto Vou com muito gosto A festa do peão Eu sou amante do rodeio Sentar no arreio É minha paixão E todo mês de agosto Vou com muito gosto A festa do peão Eu sou amante do rodeio Sentar no arreio É minha paixão Não posso fugir da raiz Tudo que eu quis É ser um roceiro Também sou homem de negócio Eu faço o que posso Pra ganhar dinheiro Gosto do cheiro do mato Andar a cavalo Pisar no capim Eu aposto com toda certeza Que a natureza Foi feita pra mim Gosto do cheiro do mato Andar a cavalo Pisar no capim Eu aposto com toda certeza Que a natureza Foi feita pra mim Caipira sim Roceiro eu sou Sou filho da terra Sou madrugador Eu não tenho férias Sou pai de família Tenho que vencer Um leão por dia Caipira sim Caipira sim Maravilha Zé dos Reis e Jean Carlos Gente, eu gosto demais de vocês, meninos Obrigado Vocês cantam muito, demais da conta Obrigado Eu quero chamar a Romilda Pra entregar pra vocês O troféu de participação Dos dez anos do programa Cidinha Vem aqui convidados Que vocês guardem com muito carinho Essa lembrança nossa E que venha muitas outras vezes É nosso programa Nós estamos bastante honrados De estar aqui com você Obrigada Com esse público bacana Ai, gente maravilhosa Está aqui nos prestigiando E bastante honrados Pelo teu convite A gente está bem contente Mas sou fã de vocês Obrigado Sou fã Vocês sabem disso Tá bom Dá telefone de show Aproveita Pode falar em parceiro Vamos lá Bom, são vários celulares Tem o Ronaldo Que está trabalhando conosco Sim E eu não decorei o telefone dele ainda Mas pode pegar o Luiz Se você lhe permite Poxa Deixa eu aproveitar e ler as mensagens O Ronaldo Espera aí, Luiz Você vai comer bolo antes de ir embora Opa, tem bolo aí Tem bolo É bom demais Já está cortando agora Já O telefone do Ronaldo Que está trabalhando conosco É 961-07-0450 Você confere aqui Nos nossos caracteres E leva esse show maravilhoso Opa, se Deus quiser Estamos preparadinhos Com o bando Estou vendo Vocês estão arrasando Obrigado Cidinha Se você me permitir Quero mandar um forte abraço Meu grande amigo O Bola Está junto com o Zé do Zé Jancaro E o Luiz Cabeleireiro Está aí presente também Luiz é um amor Está sempre junto Forte abraço